Tenho de cuidar, meu irmão, vai ser aqui, vai ser aqui. Sobre o que adora a mim, as mãos do Senhor recebeu. Mamãe, 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 tu é lá na minha vida, é a espina de amor por Deus. Ai, 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 mamãe, eu cresci e os caminhos perdi. Junto a ti eu te sinto criança. Mamãe, 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 eu te lembro de me lembrar, o abertal todo sujo de ovo. Se eu pudesse eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo. Começar tudo, tudo de novo. Começar tudo, tudo de novo. Vamos lá, 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 vamos lá. Amém.